4 passos para ser mais mulherão, mulher, se você sente que precisa mudar, que as pessoas precisam te ver como mulherão, você fica até o final, porque eu prometo que você vai sair desse vídeo outra mulher. E eu vou começar pelo quarto passo, porque o primeiro é o mais importante de todos e por isso eu vou deixar pro final, mas o quarto passo é ame o seu cabelo. Gente, isso não é clichê, tá? Existe uma pesquisa feita por uma multinacional do mundo dos cosméticos, que ela constatou que 90% das mulheres que acordam de bem com o cabelo, elas são mais autoconfiantes no trabalho e também na vida pessoal. Então, cabelo não é um pequeno detalhe, isso aqui mexe muito com a gente e por muito tempo, assim, eu sofri com o meu cabelo. Se você já passou por isso também, conta aqui a sua história pra eu tentar te ajudar, enfim, pra gente conversar com amigas mesmo. Mas eu sempre tive um cabelo mais ralinho, ele não tinha muito volume, era meio que, sei lá, indefinido, digamos assim. Era um cabelo bonito, é um cabelo bonito, porém, eu nunca me senti 100% satisfeita, porque eu tinha pouquíssimo cabelo e eu achava que faltava alguma coisa, sabe, na composição do meu rosto. E aí, quando eu parei o hormônio na minha vida, eu tomei anticoncepcional por 10 anos, e quando eu parei, gente, o meu cabelo caiu inteiro. Então, assim, aquilo que não era bom, que eu era mal resolvido, eu fiquei ainda mais mal resolvida. Meu cabelo caiu muito, eu me senti muito feia, minha autoestima ficou muito comprometida, assim, foi um processo muito difícil, tem tudo aqui no canal. E eu resolvi colocar mega hair, e eu uso mega hair até hoje, e isso que faz uma diferença absurda na minha vida, sério. Se você não se dá bem com o seu cabelo, e eu não tô dizendo que ele tem que ser de um jeito ou de outro, tipo, tem que ser ondulado, tem que ser liso, tem que ser longo, tem que ser curto, porque mulher é isso, mulher é aquilo, não! É a forma como você quer se enxergar, sabe? Eu acho que a gente pode testar de várias formas. Mas no Instagram eu sempre mostro que cada vez eu tô com o cabelo diferente, porque o importante é que eu me sinta feliz com o espelho. E eu sei que isso vai impactar na minha vida, e depois que eu adotei isso pra minha vida também, tudo mudou. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só falando sobre mega, que já tem, sei lá, quase 3 anos que eu uso, então eu tenho propriedade no assunto. Mas faça isso, não tô dizendo que você precisa botar mega, sabe? Porque você precisa, às vezes, ir numa dermatologista pra entender a sua queda, ou mudar o corte de cabelo, fazer uma pintura, alguma coisa diferente, não sei. Eu só quero que você se sinta feliz com o seu cabelo, porque isso vai fazer diferença na sua autoestima, na sua autoconfiança. E autoestima e autoconfiança estão, ó, para par com o mulherão. O passo número 3 é não supervalorize pessoas que não estão nem aí pra você. Sim, existem pessoas que não estão nem aí pra você, mas que de alguma forma elas te controlam. Sabe aquela pessoa que te faz mal? Sempre que ela fala alguma coisa, você fica mal, às vezes você fica querendo chorar, tem crise de ansiedade, essa coisa toda. Se você sente essas coisas, significa que essa pessoa te controla. Lembra que quem tem que controlar a sua vida é você, e por isso você é um mulherão. Na vida existem dois tipos de pessoas, pessoas contornáveis e as incontornáveis. Mas ambas não devem tirar sua paz. Vou te dar um exemplo de pessoas incontornáveis. São aquelas pessoas que você adoraria não conviver, mas você é obrigada a conviver. Por exemplo, você está num trabalho que você ama, porém tem pessoas lá dentro que você tem que conviver todos os dias. Seja seu chefe, sua amiga de trabalho, seu amigo. Essa é uma pessoa incontornável. Porque independente do que aconteça, no outro dia ela está do seu lado, então você precisa aprender a conviver. Comenta aqui se tem alguma pessoa assim na sua vida que você adoraria não conviver, mas você convive. Agora tem aquelas contornáveis, que são pessoas que você vai ver uma vez na vida, outra na morte, sei lá. Se desentendeu com uma pessoa no trânsito. Cara, você nunca mais vai ver essa pessoa, não faz sentido algum você desperdiçar tempo, discutir, tirar sua paz com ela. Não faz sentido. Uma pessoa que aparece nos comentários da sua rede social. Eu recebo assim, haters. Gente que mandam um monte de coisa assim na da veia. Pra que eu vou me importar com aquilo? Eu nem sei quem é aquela pessoa. Nunca vou conhecer, sabe? Não faz sentido eu perder meu tempo. Mas ambas, tanto as contornáveis quanto as incontornáveis, você precisa aprender a conviver sem perder a sua paz. Significa que pessoas que não se importam com você e que você também não se importa com elas, elas não devem ser supervalorizadas. Então não perde tempo deixando ela te controlar. Não perde tempo discutindo. Apenas aprenda. Ah, é, claro, sim. Beleza, pode deixar. Tá bom. Ok, obrigada. Licença. Boa tarde, boa noite. É isso. Não deixa ela entrar na sua vida a ponto de, sabe, tirar a sua estrutura. Você vai ver como isso vai te tornar um mulherão. Sério. Para de discutir com pessoas que também faz questão. Não supervalorize essas pessoas. E você vai ver como isso te deixa mais forte. Mais mulherão porque você não perde a sua paz e não tem coisa pior nessa vida do que perder a sua paz. Deixa essa pessoa perder a paz dela sozinha, tentando tirar a sua. Você vai ver como isso faz diferença. Você vai ver como isso faz diferença. E se você concorda com isso, aperta o like aqui. Deixa eu pegar meu computador rapidinho. Ao contrário de você não supervalorizar pessoas que você não se importa, supervalorize pessoas importantes. E eu preciso supervalorizar pessoas importantes para mim hoje. Que no último vídeo deixaram comentários tão legais. Eu vou citar aqui rapidinho algumas meninas. Eu vou escolher três. A Luciana Arruda, a Alice Venturin, que comentaram nos meus últimos vídeos. E eu amei os comentários. E também a Thaisa Bose, que deu um valeu demais. Sempre que tiver um valeu, eu vou citar no próximo vídeo. A Thais Guilherme também comentou no vídeo da resenha da base da Dior. Enfim, beijos para essas meninas. Inclusive, eu adoraria que você que está assistindo comentasse aqui também. Para eu ler seu comentário, responder, trazer no próximo vídeo. E também se inscreve no canal, ativa o sininho. Comenta aqui se você ainda consome o YouTube. Eu amo o YouTube porque é um lugar de muita sabedoria. Não são vídeos rápidos, apesar de temas eu não assistir. Eu gosto dos vídeos longos que a gente aprende alguma coisa. E se sente mulher forte, enfim. Eu amo isso. Mas vamos continuar. O passo número dois é aposte na maquiagem. Já cansei de falar. Tem vídeo aqui ensinando a maquiar minhas makes maravilhosas. Vou trazer um vídeo semana que vem com todas as minhas makes favoritas. Os meus produtinhos favoritos. Mas aprenda a se maquiar de forma eficiente. Para você não perder muito tempo, tá? E de forma que você fique ainda mais bonita, né? E não teça a sua beleza. Gosto de makes como essa que eu tô. Eu tô com uma pele, um batom vermelho, que é a cara do mulherão. Eu tenho um meio cílio aqui, ó. Um meio cíliozinho, bem mais fácil de pular e bem mais clean. E é isso. Tá linda, maravilhosa. Perfeita. Rainha. Rainha. Agora a gente vai para o passo mais importante, que esse é o passo número um. E deixa um like aqui agora, se você ainda não deixou. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, compartilha no grupo do WhatsApp das suas amigas. Faz um print meu. Posta no Instagram e me marca. Vai lá para o meu Instagram, que eu ensino a fazer makes, ensino a ser forte, dou conselhos, mostro minha vida no dia a dia. Acho que vocês vão gostar muito. Porque é assim, natural, tá? Quem já é do Instagram, comenta aqui, para as outras meninas irem para lá. Em primeiríssimo lugar, nós temos o quê nesse roteiro incrível que eu mesma criei? Levante a cabeça, mulher. Levante a cabeça, senão a sua coroa cai. Agora falando sério, levante a cabeça, porque isso vai te trazer postura, autoridade. As pessoas olham para você em um formato diferente. Eu nunca vi um mulherão que anda com a cabeça baixa ou que fala com a cabeça baixa. Não existe. Levante a cabeça. E posso te dar um passo bônus? Esse é mais especial do que esse primeiro. O meu passo bônus para você ser um mulherão é busque representatividade. Você já ouviu aquela frase clichê? Que já foi uma super frase e hoje ninguém aguenta mais. Que é, você é a soma das não sei quantas pessoas que você mais convive. Uns falam quatro, outros falam doze por conta dos apóstolos de Jesus. E eu vou dizer que você é a soma das pessoas que você mais assiste no Instagram. Então busque representatividade. Busque mulheres que te representam. Mulheres que tem algo a agregar na sua vida e não só futilidade. A futilidade é legal também, a gente gosta. Mas não só isso, porque você passa muito tempo nessa rede social. Então valorize o seu tempo. Assista essas mulheres. Converse com essas mulheres. Manda DM para essas mulheres. Curta. Comente, porque você vai tirar muitas coisas boas dessas mulheres. E eu espero que você seja na sua lista. Por favor. Um beijo. Tchau. 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 Obrigado.